5 curiosidades sobre os axolotes Ao contrário do que muitos pensam, os axolotes não são peixes e muito menos lagartos Eles são salamandras, que são anfíbios Os axolotes são animais neotênicos, ou seja, eles ficam no estado larval a vida inteira Mas Zuni, o que isso quer dizer? Quer dizer que diferente das outras salamandras, eles não fazem a metamorfose para o estado terrestre Mas calma, porque alguns axolotes podem sim fazer a metamorfose Ela pode ser induzida por seres humanos com introdução de hormônios E também pode acontecer do nada, sim Tem algumas teorias do porquê isso acontece Quando ele faz a metamorfose, ele fica assim, lindo, né? Os axolotes podem regenerar diversas partes do corpo Inclusive, por esse motivo, eles são muito estudados Se você cortar uma perna, a perna vai crescer de novo Mas não façam isso, né? Atualmente, os axolotes selvagens são encontrados somente em um lago no México Isso por causa da destruição do habitat deles e introdução de espécies predadoras que não são nativas Mas, felizmente, os axolotes prosperaram em cativeiro Agora eu tenho uma pergunta pra vocês e eu quero que vocês me respondam nos comentários Vocês acham os axolotes feios ou bonitos? E aí